Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um pouco dos recursos da tela aqui do personagem, dessa HUD aqui que é um pouco confusa no começo, né? Pra quem tá começando agora, né? Então é o seguinte, é o personagem aqui, né? Ele tem as três barrinhas semelhantes às barrinhas do Dark Souls. Então a primeira barrinha ali que ele tem são os pontos de vida, a segunda é o Vigor, a terceira é a Legião e a quarta é o Espaço de Fábulas, né? Estão localizados aqui. Então o PV significa os pontos de vida, né? Então é o tanto que a sua barrinha vermelha tem de energia. Vai tomar um golpe, então um golpe vai dar 300 de dano, você vai com 20 de dano, então você tem que se curar. Por que é importante estar aumentando esses pontos de vida? Porque tem alguns golpes, se a sua defesa estiver baixa, que pode ser letal pra você. A segunda barrinha é a barrinha de Vigor. A barrinha de Vigor representa seu fôlego, né? Todas as atitudes que você realiza nesse jogo gastam Vigor. Correr, se esquivar, atacar, defender, tudo gasta Vigor. Você vai se defender e seu Vigor acaba, a sua defesa cancela. Você toma o dano cheio, né? Se você vai tentar se esquivar e não tem mais Vigor, você não consegue rolar. Você toma o dano também. Se você não tem Vigor, você não consegue atacar. Tudo gasta Vigor, né? Um ataque simples gasta um pouco de Vigor. Um ataque mais forte gasta quase todo o Vigor, né? E depois a terceira barrinha é a barrinha de Legião. Então, pra que que serve essa barrinha de Legião, né? A funcionalidade da barrinha de Legião é pra você dar o golpe que tem a... Na sua mão esquerda tem um acessório, que é a corda de Chichir, né? No caso, que tá aqui. Então, cada tipo de braçadeira que você tem, ela tem uma função diferente. Essa minha, ela permite puxar um inimigo ou ir pra cima do inimigo. Então, é uma habilidade muito útil, né? Porque eu utilizo uma arma aqui que é devagar e eu tenho dificuldade de chegar até o meu inimigo, né? Então, utilizando essa Legião aqui, que é a corda de Chichir, aí eu consigo chegar mais rápido no inimigo. E como que carrega, né? Essa magia, né? Essa barra aqui. Essa barra, ela é carregada através de... De golpes que você vai utilizando no inimigo, né? Então, cada vez que você vai atacando o inimigo com... Uma skill liberada, ela carrega. Ou você pode utilizar consumíveis, né? Que no caso, seriam esses itens aqui. Que no caso, eu nunca utilizei. E a última barrinha que eu vou falar é aquela barrinha azul ali de cima, né? Então, a barrinha azul de cima, ela serve pra ativar os golpes especiais que tem na arma. Então, aqui na arma do personagem, você observa aqui embaixo que ele tem cada arma, todas as armas, na verdade, né? Elas têm duas artes das fábulas. Essa que eu tô utilizando, por exemplo, você aperta o botão amarelo, né? Pra trocar aqui. Você vê que a primeira arte das fábulas, ela utiliza três barrinhas de legião e umas sete explosões. Ela carrega um golpe forte, assim, que vai pegando a distância. Como se desse um tiro, né? E a segunda arte das fábulas é esse aparelho de bloqueio. Então, você consegue aparar um golpe e dar um golpe poderoso ao mesmo tempo. A primeira lá que eu falei é essa daqui. Você tem que carregar. E ela acerta um golpe muito forte no personagem. É bom porque ela acerta em vários inimigos à distância. Segundo a arte da fábula, eu vou ativar ela segurando o bloqueio e apertando o botão amarelo. Então, essa é essa daqui. Espero que todo mundo tenha entendido. Obrigado por assistir e até a próxima.